Atenção, atenção! Encontramos um pão abandonado! O dono ou dona, favor comparecer à recepção! Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos cuidar deste pobre pãozinho que está sozinho nesse mundo, sem uma mamãe ou um papai para cuidar dele, né, mãe? Quem será que foi a mãe desnaturada que largou esse pão? Quem será, né? Coitadinho do meu filhinho pão! Vamos cuidar dele! Bom, pessoal, a gente vai ter que... Primeiro vamos começar fazendo o quê? Dando um banho nele! Coitadinho, está todo imundinho! Olha, ele ficou até assim a boquinha aberta! Faz tanto tempo que ele não vê água, coitado! Agora a gente passa o chuveirinho para ficar bem limpinho esse pãozinho, bem bonitinho! Ele está com febre, Luca! Calma, está tudo bem! Vamos tomar aqui uma poçãozinha, dá um remedinho, ó, para você ficar bem! Mais uma poçãozinha aqui, um remedinho! Falei errado, remedinho! Já está melhor, né, mami? Já está se sentindo melhor! É, mamãe, porque ele continua tremendo os olhos! É verdade! Calma, está tudo bem! Vamos comprar aqui, então, ó, comida para ele, para ele ficar bem feliz! Ele gosta de suxir, é isso? O Paul não é nada bobo! Ele gosta de comer! Ele gosta de comer! Mas para de tremer os olhos, Paul! Ah, parou, parou, parou! Mas agora... Não está feliz, Lu, não está feliz! É, mamãe, você aqui sabe o que acontece? Está sem energia, né, Lulu? Ui, esse menino Paul está bem evoluído! Evoluído, olha lá, mami! Ó! Mas ele ainda está triste e sem energia! Ai, olha só, ele precisa de diversão e precisa dormir, mami! Vamos colocar ele para dormir um pouquinho, então? Primeiro dormir, né, Lulu? Depende da diversão! Primeiro dormir, que tadinho, ele está super cansado, né, mami? Vou cantar uma musiquinha para ele dormir, olha só! Ai, peraí! Não, não, neném, que a cuca vem pegar! Mamãe, papai, foi para a roça, mamãe, foi trabalhar! O Paul vai acordar chorando desse jeito! Vai mesmo! Primeiro que a cuca vem pegar o Paul, né? Coitado, gente! É brincadeira, Paulzinho! Dorme, fique tranquilo! Você chamou ele de Paulzinho? De Paulzinho! Ai, entendi Paulzinho! Paulzinho! Ela trocou o nome de Paul para Paul! Não, é o Pandaru! É o Paulu! É o Paulu! Não! Não, ele tem um outro nome! Pandapol! Pandalupol! Pandalupol! Pandalupol, gente! Então dorme, Pandalupol! Uma hora depois! Ih, o Paul já abriu o zoião! Já tá feliz! Já tá com o sorriso de lado, pelo menos! Tá, ele tá bem mais felizinho agora! Só que agora eu acho que a gente tem que brincar com ele, né, mami? Mami, é só fazer um comentário! Pode falar! Ah, tá com uma boa noite de sono, não é, né? Ai, exatamente, mami! Ele ficou muito feliz que ele dormiu! Eu gosto desse connect! Connect! Ah, mas eu quero jogar um outro com ele! Eu quero... Eu vou jogar esse aqui, ó! Eu gosto desse, gente! Vamos ver! Vai fazer ele pras nuvens, ó lá! Ele tá voando! Ai, não, Lulu! Com eu, com eu, com eu! Vamos ver, mami! Quem consegue mais? Eu ou você? Vamos ver! Nesse aí, eu não consigo nada, Lulu! Mas se for no connect, eu posso disputar! Porque aí, aí... Não, eu quero disputar esse aqui com você, mami! Tá bom, esse vai ser só o primeiro, hein, Luluca! Tá bom! Ó, bom! Calma, é que eu tô concentrada aqui, mami! Tá bom! Ih, gente, eu não vou subir nem dois degraus do céu! Será? Gente, calma! Foi 13 pontos, é? Não, foi 67! 67! Vamos ver você, então! Vai, mami! Começou já, tem tempo! 7! Pontuação! 1! É! Vai, mami! Mais uma chance, hein! Só mais uma! Minha mãe, o dedinho dela trava, assim que ela fica, tipo... Gente, eu tô pensando, ó! Agora tá evoluindo, né, ó! Ó, agora tá... Acho que você vai melhor... Vai melhorar... Ê! Dicação boa, hein! Acho que você vai melhor que eu, hein, mami! Acho que não, Luluca! Eu paro muito pra pensar, sabe? É, mas... Ó, mas você pega bastante desses reloginhos de tempo! Talvez você vá melhor que eu, né, mami? Porque o tempo acaba, Luluca! É, tem aquele tempo ali embaixo, tá vendo, ó! Ah, perdi o tempo! Ah, gente, tá bem, hein! Vamos ver! Agora eu vou jogar esse jogo aqui de achar o Po! Eu adoro esse jogo, ó! O Po tá aqui! Ai, colocaram o balde na cabeça dele! É, daí tem que escolher qual que ele tá! Ou o Po ou o Totô! É, ou o Po ou o Totô! Toda vez que você escolher o Po, você... Você ganha! E toda vez que você escolher o Totô, você perde! Eu também vou ter que jogar esse! Vai! Mas esse é bom, hein, mami! Você é boa nesse! Ih, lascou! Ai, moliu o Totô! Tá, mami, é você! Então a minha pontuação foi 4! Vamos ver se você é melhor que eu! Mas eu sou péssima, Lulu! Já me embaralhou a cabeça! É, eu não vou nem prestar atenção que a minha cabeça vai embaralhar! Acho que é aqui! Ah, menina! Acho que é aqui! É, esse mesmo! Ai, mami, você já foi melhor que eu, hein! Ah, meu Deus! Acho que é aqui! Ai, ai, ai! Gente, agora... Três! Ai, ai! Para, bichinho! Gente, eu ia escolher o errado de novo! Gente, vai, vai, vai! Para, bichinho! Acho que é esse aqui de novo! Eu tô encarando o Pozinho ali, ó, gente! Pra não deixar ele fugir! É, não pode tirar os olhos! Não pode tirar o olho! É, não pode tirar o Pozinho ali! É, não pode tirar o Pozinho ali! Ai, meu Deus! É esse aqui, né? É! É do meio! É do meio! Aí! Vai, vai! Vou continuar! Ai, meu Deus do céu, é esse? É, é! Acho! É esse aí, Lulu! Ah, meu Deus do céu! Quatro! Nossa, ele faz uma voltona, né, Lulu? Ele faz, né? Calma! Eu tô olhando pra ele, não tô tirando meu olho dele! Ai, menina! Rodada 12! Eu já perdi, tá? Você perdeu? Perdi! Por quê? Porque eu perdi o começo! Ah! Ai, lá vai! Uhul! Mami! Daqui a pouco vai mudar pra cinco copinhos, né, Lulu? Vai, daqui a pouco vai, né? Ai, meu Deus do céu, gente! Eu acho que é esse! Ah! Não! Ó, Mami! Mas a gente foi muito bem, né? A gente trabalhou em equipe, né, Mami? Agora ele já tá felizão, Lulu! Vamos ver, então! Agora ele tá, ó! Ó! Ó a cara dele! Uhul! Ele adorou! Vamos ver! Ó, agora ele tá com um sorrisão, hein, Mami? Olha lá esse sorriso! Maluca, será que a gente tem dinheirinho pra comprar o óculos dele de novo? É, gente, vocês não acreditam! Eu perdi o óculos do nosso Paulzinho! É, gente, aquele óculos lindo dele! Eu perdi! É, um óculos magenta, né? É, era magenta, né? É, nunca era esse! Vamos ver! Ai, a gente já tem dinheiro! Vamos ver! Vamos comprar, então! Que mais? A gente queria roupas, lembra? Mas ele já tá com roupa de panda! Já? Já, Mami! Que mais a gente pode pôr nele? Um fone de ouvidos! A gente pode mudar o papel de parede! Gosto, Lulu! Vamos escolher um bem bonito, então, ó! Eu gosto desses daí, ó! Ai, eu gosto desses também! Tanto bem! Estrelas, bolas... Nossa, tem uns muito lindos, né, Mami? Olha! Tem mesmo! Vamos ver, gente! Esse daqui também é legal, hein? Mas, ó! Tem esses! Qual que você mais gosta, Mami? Olha! Esse modelo aqui é legal, hein, gente? Eu gosto desse, ó, Lulu! Qual, Mami? Deste! Deste aqui? Deste aqui, assim, ó! Esses assim! Ai, mas esse tá bloqueado, hein? Ai, ai, meu Deus! Mãe, quando a gente atingir esse nível, a gente compra, então, Mami! Tá bom! Ai, gente, ela tá parecendo aquelas mães! Na volta, a gente compra! Na volta, a gente compra! Ai, tem cílios! Ai, cílios! A gente tinha cílios também! Ai, não tinha, não, Mami! A gente não tá no nível ainda! Quando a gente chega! Não, mas eu tinha no Rachel! Se você olhar no Lily, tem cílios mais baratos! Tem? Tem, Lulu! Vamos ver, então! Olha lá! Já tá, mas já tá, ó! Tá bom! A gente não tem uma Eba? Não tem mais, Mami! Não tem mais! Ela tá com dois filhos fiapinhos, assim, ó! Tá vendo? Tá com dois filhos de cílios, assim, ó! Você tem aquele cilhão, né? Eu quero um cilhão, assim, ó! Aqui, parece uma taturaninha, né? É, eu quero esse, assim, Mami! Mas vamos ver, então, o que que a Pandalu, né? Que agora ela tá... É, agora ela tá menina! É, vamos ver o que que a Pandalu vai fazer, gente! Ó, a Pandalu pode ir pro quintal! Vamos... Ai, regar as plantas! Ó, gente! Que bonitinha! Regou as plantinhas! Ela tá feliz! O que que a... Ah, a Pandalu vai jogar futebol agora! Ah, vai! Ela tem que defender, é isso? Ela tem que! Não, não! Se a gente acertar, a gente ganha ponto! Se a Pandalu defender, a gente perde! Ó! Ai, meu Deus, Lulu! Ó, ó, ó! Gol! Ó! Ó! Vai, Mami! Tenta você, então! Um, tem... Não, tem que acertar! Tem que acertar ali onde ele tá pedindo, ó! Tá vendo? Dois! Três! Ó! Quatro! Cinco! Seis! Vai, sete! Ai, sete! Vamos chegar na marca de dez gols! Oito! Vamos ver se a gente chega, hein? Nove! Uh! Vamos, agora vamos chegar em quantos? Quinze? Quinze! Doze! Quinze! Ah! Quê, quê! Ai, esse é muito difícil! Esse é legal! Eu gosto desse, gente! Tem que... Ó, tem que deixar... Não pode deixar a Poa cair, né, Mami? Senão ela se afoga, gente! Senão ela se afoga, gente! Exatamente! Vamos lá! Não pode deixar ela cair na piscina! Ai, meu Deus! Ai, coitada, gente! Vamos ver o celular dela, então! Ela tem amigos? Tem amigos, Lulu? Ela tem amigos? Ela tem amigos! Ela tem o Remo! Oi, a gente está na casa! Oi, Remo! Oi, Remo! Tudo bem? Oi, Remo! Ai, a gente entrou na casa dele! Ai, entendi tudo, Remo! Entendi! Apo, apo, apo! Que bonitinha! Calma, gente! Vamos voltar aqui pro quintal? Porque... Ai, aqui, ó! Passear com o cachorro! Mas eu gostei! Vamos ver o que mais ela tem no celular dela, gente! Mensagens! Lulu, vamos matar de parte da privacidade da amiga! Não, é que a gente é ela, né, Lulu? Vamos mandar mensagem pra alguém? É, ela não tem nenhum like! Vamos, vamos procurar, então, algum amigo, gente, pra ela! Esse é outro, né? Não é aquele mesmo amigo? Ah, tem vários amigos, ó! Vamos mandar mensagem pra alguém? Vamos! Então vai, vamos mandar... Vamos mandar... Ahn... Que roupa bonita! Ele tá sem roupa! Vamos ser amigos! Ai, ó! Tem muitas mensagens! Vamos ser amigos! É... Que casa legal! Tá me ignorando, gente! Me ignorou! Tá bom, tudo bem, gente! Que que é isso, então? Ah, são as estrelas dele... Que que é isso, Lulu? Pra gente dar estrela na casa dele! Ah, que chique! Ele também tem um cachorro igual a nós! Ele tem um cachorro igual a nós! Olha que bonitinho! A gente vai me regar as plantas dele, que as plantas dele estão morrendo, mami! Pronto! Ah, felicidade! Ai, os dois goleiros! Dois goleiros! Ah, tá em montar, Lulu! Ó, mas eu fiz um, hein, mami! Dois! Dois! Quatro! Cinco! Seis! Ai, meu Deus! Será que vai dar sete? Será que vai dar dez? Oito! Ai, meu Deus! Nove! Falta só mais um, hein! Só mais um, só mais um! Uuuu! Ai, vamos lá! Vai até passear de carro com um amigo! Ui! Não vai passear de carro! Não, o que aconteceu? Não, tô com a Amanda! Vai de skate! Vai de skate, então! Vamos andar de skate! Olha, vocês têm a mesma idade, né? Por quê? Estão no mesmo tamanho? É! Eles têm a mesma... Não, ele tem dois, mami! Ele tem dois anos! Quantos anos a gente tem? Nove! Nove! Ai, eu tenho uma diferença um pouco grande de idade! Acho que a gente vai ter que ser amiga de outra pessoa, né, mami? Tá, mami, Luca! A gente vai procurar! Vamos, vai! Mas eu acho que por hora a gente poderia ganhar mais dinheiro pra comprar mais roupa! Verdade, mami! Como a gente pode fazer pra ganhar dinheiro? A gente pode fazer uma disputa! Tá! Qual vai ser a disputa, mami? Qual será o jogo, Luca? Dessa vez... Eu vou fazer esse, ó! Food drop! Meu Deus, lá vai! Porque ela só pode comer as comidas que são boas, entendeu? Por quê? Vem avião, essas coisas? É, tipo isso aí não pode comer, não! Não? Era uma lesma? É! Tipo isso! Ai, não era! Deixa ela lá, não! Não era uma lesma! Era uma comida, aquilo, mami! Eu achei que... O que é isso, gente? Isso aqui é pra comer, então! Ai, comi! É porque tem coisas que vem que não são muito legais de comer! Tipo isso, tá vendo, mami? É, exatamente! Croissant! Cupcake! Sorvete! Cupcake! Ah, cachofra! Esse não pode, esse não pode! Avião não pode, mas um lanchinho com geleia pode! Hum, sushisinho também! O que é isso, mami? Cereja! Pimenta! É, não sei! Ai, meu Deus, então! Bala de goma! É, que o enruta! Figo! Figo! Dunnets! Dunnets! Alstar! Alstar, não! Bexiga! É, não é... Bexiga! É, jujuba! Ai, quanta coisa! Não come o elefante! O elefante! Vai, o hambúrguer! Ai, não! A gente cambou a ferradura! Vai, não sei, então, mami! O alimento fez mal ao povo, viu, Lulu? Tadinha da Pandaluma! Pepino! Pepino! Um lanche? Esse pode, Lulu? Esse pode, manda! O avião não! Não, avião não! O avião não! O avião não! O avião! Sopa! Esse pode? Gummy bear! Quem é gummy bear? Ai, eu achei que fosse o Lego! Não! Brincadeira! Não, não, não! Não, não, não! Kiwi pode! Kiwi é bom! Suco de uva! Banana com casca! Cereja! Banana com casca mesmo! Maçã! Tênis! Alstar, não! Não, tênis, não! É um franguito! Hum, frango frito! Pêssego, banana, banana, danse, laranja! Não, CD não! Copo de água! Nossa, mas você comeu um copo também! Eu como tudo! Entendi! Esse aqui, eu não sei o que é! É peixe! Não, esse não, mami! Esse aqui pode! Pode, esse pode! Ai, meu Deus, deixa eu cair, mami! Esse pode também! CD não quero! Ai, eu perdi a manga! Meu Deus do céu! Quem fez mais? Eu ou você? Não sei não, gente! Vai ter que ver edição! Vai ter que ver edição! Produção, coloca aí na tela quem ganhou! Então, eu ou minha mãe? Quem será? Luluca fez 40 pontos! Tia Sally fez 31 pontos! Deixa eu ver, eu vou num que eu gosto! Ai, meu Deus! Vai! A gente vai andar de skate! Ai, andar de skate! Eu gosto! Vai, mami! Vamos andar de skate! Péssima! Eu que vou começar! Mami, já morreu! Matei o Po! Mami, tadinho do Po! Matou o pobre do Po! Gente do céu! Tá aprendendo, né, Luluca? Ele tá aprendendo a andar, entendeu, mami? Ele tá aprendendo a andar! É pra cima e pra baixo? É! E pra outra cima! Ah, pra outra cima! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu venho pra trás, mami! Você tá espurrando a cara! Eu vim de 8! É, mami! Foi melhor de você! Foi, com certeza! Eu peguei logo na primeira patinada! Tem um outro de andar de skate? Deixa eu ver! Não, mas... Ai, esse daqui é de caminhar com o... Com o amiguinho! Vamos ver se a gente consegue! Ai, gente! Olha isso aqui assim! Esse é difícil, mami! Tô lembrando a musiquinha aqui, ó! Como que é a musiquinha que toca? Qual, mami? Ai, gente! Pera aí! Deixa eu ver! Qual que é a musiquinha mesmo? Aqui, ó! Lá vai ela subir as... 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 As o quê? As nuvens! As nuvens! Pique, 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 pique! Pique, 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 pique! Sabe aqueles bichinhos que você aperta e ele faz um barulho? Sabe aqueles bichinhos dali? Ah! Pique, 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 pique... E aí, pessoal? Vocês gostaram da gente cuidando do menino Paul? Tava bem largado esse Paulzinho! Tava bem largado! É uma menina, eu esqueci! É, a menina Paul! A menina Paul! Se vocês gostaram e querem que a gente volte a cuidar do Paul, deixem muito no like! Se não se esqueçam de se inscrever no canal, se vocês ainda não forem inscritos! Um super beijo! Paulzinhos! Tchau, tchau! E Paulzinhas! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!